Pessoal, enquanto o restante dos colegas estão chegando, só queria conversar um pouco sobre a aula de hoje. A gente vai tirar dúvidas a respeito daqueles exercícios da lista e dos exemplos que ficaram das aulas anteriores. Então, eu tenho contabilizado aqui, são sete, dez, quinze exercícios. A gente vai praticamente montar eles, esquematizar a resolução, só que eu não vou resolver até o final, porque senão a gente não vai ter tempo de fazer todos os exercícios. Mas, em princípio, a minha ideia é conversar a respeito da parte teórica, que é preciso para resolver esses exercícios. E daí vocês ficariam com o sistema montado só para resolver a parte numérica depois. Antes de começar, eu tenho aqui do que vocês deixaram para mim lá pelo WhatsApp, né? Da lista 1, eu tenho os exercícios 2, 10, 27, 35, 45, 47, 49. Da lista 2, o 3, o 4 e o 9. Da aula 8, o exemplo 7. Da aula 9, o 2 e o 4. E da aula 10, o 3 e o 4. Só para verificar se mais alguém teria mais alguma dúvida para eu incluir aqui na sequência. Senão, a gente já pode começar aí a resolver. Então, se vocês tiverem mais algum para colocar, né? Vocês podem mandar ali pelo chat que eu estou vendo aqui. E comentar também que é bem importante que vocês compartilhem as dúvidas de vocês, né? Principalmente quem teve dúvida na resolução do exercício, que diga ali onde que ficou a dúvida, né? Se a dúvida ficou na parte, vamos dizer, teórica, se é alguma questão do enunciado que não entenderam, ou do circuito que não conseguiram interpretar direito, ou se é só algum, vamos dizer, um gabarito que não bate, né? Tá? Então, vamos trabalhar desse modo aí. Pessoal, então, assim, sem mais delongas, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E daí a gente vai começar a trabalhar em cima desses exercícios, dessas listas. Tá? Bom, já estou ali compartilhando, né? Bom, nós temos aqui, primeiramente, então, o exercício 2 da lista 1. Então, eu vou pegar ele aqui. Pessoal, só relembrando, né, a questão dessas listas. Eu vou trabalhar primeiro com as dúvidas das listas, e depois eu vou para as dúvidas dos exemplos da aula. Tá certo? Só relembrando que a primeira lista, a primeira lista é uma lista relacionada às leis de Kirchhoff, né? Então, na primeira lista, o que vocês tinham de, vamos dizer, de teoria para resolver eram as leis de Kirchhoff e o que deriva diretamente delas, né? Que seria a divisão de tensão, divisão de corrente e associação de resistores. Tá? Então, quer dizer que para essa primeira lista, vocês ainda não tinham acesso, né, a teoria de análise nodal e análise de malha, tá? Então, isso aí só vai entrar na segunda lista. E comentando, então, também a respeito da segunda lista, a segunda lista, ela pega exercícios relacionados às análises nodal e de malha, tá? Que vocês já viram completa, né? As quatro aulas anteriores foram sobre isso. Só que tem uma parte ainda que vocês não viram, né? Que é a parte de transformação de fontes, Thevenin Norton, tá? Superposição. Então, isso aí vocês vão ver ainda nas próximas aulas, tá? Então, se ficou alguma dúvida com relação a uma transformação de fontes, alguma coisa assim, então, a dúvida é porque vocês ainda não tiveram a matéria. Tá certo? Começando, então, por esse exercício aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer de forma rápida, mas podem mandar a hora que quiserem ali pelo chat, ou abram o áudio e falem aí, tá? Se não entenderem muito bem, para a gente ir trabalhando em cima desse exercício aqui. Então, aqui, eu tenho um R igual a 4 Ohms, né? Isso aqui está dado no enunciado de vocês. E esse elemento do meio aqui é um elemento que a gente não sabe se é um resistor, se é uma fonte, o que que é, tá? Mas também não interessa, porque a gente tem ali a tensão dele, né? Que é 3 volts. Então, por exemplo, se eu colocar uma corrente, vamos chamar isso aqui de I2, para cá. E daí eu já vou colocar uma corrente I3 vindo por aqui, tá? Só estou colocando aqui umas correntes para poder resolver o exercício. Eu consigo já, vamos dizer, resolver a minha corrente I2, porque eu sei a tensão nesses dois pontos aqui, né? Que é 3 volts. E nesses dois pontos aqui, eu tenho uma tensão de 9 volts, tá? Então, eu já consigo enxergar que a minha corrente I2 vai ser positiva, né? Porque a tensão de 9 volts é maior, que é de 3 volts. Então, ela vai impulsionar uma tensão, uma corrente da direita para a esquerda, tá? Então, o I2 vai ser positivo. E a diferença de tensão que tem sobre esse resistor de 4 ohms é 6 volts. Então, eu sei que o meu I2 vai ser igual a 6 dividido por 4, tá? Isso aqui vai dar 1,5 amperes, né? Tá? Eu vou continuar trabalhando aqui na questão, tá, pessoal? Só para não ficar nenhuma dúvida. Vamos supor assim, ó. Ah, professor, eu não consigo enxergar essa questão dos 6 volts impulsionar a corrente da direita para a esquerda. Eu não entendi muito bem isso daí, tá? Então, você sempre tem as leis de Kirchhoff para auxiliar vocês, certo? Então, se a minha corrente I2 está vindo da direita para a esquerda, ela vai causar uma queda mais, menos, assim, né? Que é 4 vezes I2. Tá? Então, vocês podem equacionar a tensão dessa malha da direita, né? Pela lei das tensões de Kirchhoff. Ou seja, menos 3, menos 4 e 2. Mais 9. Isso aqui vai ser igual a 0. Tá? Então, passando esse menos 4 e 2 para o outro lado, fica 4 e 2. 9 menos 3 fica 6. E 2 continua sendo 6 quartos, né? Que é 1,5 amperes. Tá? Só uma maneira diferente de calcular usando agora a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Agora, a gente tem que calcular aquela corrente I1, que a gente não sabe o valor dela, tá? Mas, observando pelo nó superior aqui, eu sei que o meu I1, né? Que é a corrente que sai do nó, é igual a I2 mais I3. Tá? Daqui eu já tenho uma equação, certo? Só analisando aquele nó superior. E agora eu vou equacionar a minha malha da esquerda, né? Eu tenho aqui... Tá meio ruim de enxergar aqui, mas isso aqui é um 3 vezes I1 aqui, essa fonte, tá? Essa fonte dependente, né? Então, eu tenho aqui que menos 3 I1, mais 4 vezes o I3, né? Porque eu tenho aquele resistor de 4 Ohms. E a corrente que está passando por ele é a corrente I3. Tá? Isso aqui, mais 3 volts, né? Mais 3 é igual a 0. Certo? Então, aqui eu tenho, vamos dizer, essas duas equações, três variáveis, mas eu sei que o meu I2 é 1,5 amperes, né? Posso colocar ele aqui. Tá, pessoal? Então, três equações, três variáveis, é só agora resolver esse sistema aí, achar o valor das correntes. Tá? E a tensão V, aquela ali que está sendo pedida, né? É 4 vezes a corrente I3. Tá? Isso aí, utilizando a lei de Ohm. Pessoal, eu peço que se vocês ficarem com alguma dúvida no decorrer da minha explicação, não esperem eu perguntar, né? Se ficou alguma dúvida, pra gente não perder tempo aqui, né? Porque agora eu vou trocar o exercício, a gente tem que ser bastante dinâmico. Então, à medida que vocês forem tendo alguma dúvida, já vão colocando. Tá? Porque se eu chegar no final agora dessa... da parte do sistema, né? E não tiver nenhuma dúvida ali, eu já vou pular pro próximo. Tá bom? Então, podem ir colocando aí, se vocês têm alguma dúvida, né? Mas eu já vou aqui abrindo um quadro novo, pra... pra ir pra próxima... próximo exercício. que agora seria o 10. Tá, pessoal? Esse exercício 10 aqui, é um exercício que só usa a lei de Ohm, basicamente. Tá bom, pessoal? Então, vocês têm aqui alguns valores indicados, né? E o exercício está pedindo as resistências que não estão indicadas, né? Que é o R1, R2, R3, o RL2, e o RL3. Tá? E também está pedindo lá a tensão E. Certo? Então, vocês têm aqui algumas informações. Por exemplo, no RL1, está passando uma corrente de 40 miliamperes. Tá? Esse 40 miliamperes vezes a resistência de 1,6 kOhm, isso aqui vai me dar uma tensão mais ou menos, né? 40 vezes 1,6 é 64 volts. Tá? Então, eu sei que essa tensão é 64 volts. Certo? A gente pode ver também que o positivo dessa tensão está lá no E, né? Está aqui no E. E o negativo está aqui no Terra. Então, eu sei que essa tensão total aqui nesse circuito, né? É 64 volts. Tá bom? Então, já tem ali a resposta do E. Tá bom? Agora, a gente pode ver nesses nós intermediários aqui, ele dá a tensão, né? 48 volts e 24 volts. Então, se eu tenho 64 no total, quer dizer que eu vou ter, vamos supor aqui, nesse resistor, eu vou ter uma tensão mais ou menos 24 volts. Certo? aqui eu vou ter mais ou menos 24 volts também. Tá? Se vocês não enxergarem isso, pessoal, vão perguntando ali que eu vou explicando. Tá? E nesse resistor aqui é 64 menos 48, né? Que daria 16. 16 volts. tá bom? Então, 24 mais 24, 48, mais 16, vai os 64 volts, que é o total desses resistores em série. Tá? E eu também, usando a lei das correntes de Kirchhoff, como eu tenho 72 miliamperes entrando nesse nó aqui de cima e 40 miliamperes indo para a direita, quer dizer que eu vou ter aqui, né? Passando aqui por esse resistor, eu vou ter 32 miliamperes. Certo? Se eu tenho e esses 32 está entrando nesse nó aqui de 48 volts, tá? Se eu tenho 12 indo para a direita, quer dizer que eu tenho 20 miliamperes descendo. Tá? E esses 20 miliamperes entra nesse nó aqui, está marcado com 24 volts, eu tenho 8 miliamperes para a direita, então eu tenho 12 miliamperes descendo. Tá bom? Então, agora, pessoal, só pela lei de Ohm vocês conseguem determinar todos os resistores. Certo? Por exemplo, o R1, a lei de Ohm, a gente sabe que é V igual I vezes R. Tá? Nesses, em todos esses resistores, agora vocês têm a tensão e vocês têm a corrente. Então, vocês conseguem calcular a resistência, né? De cada um deles pela tensão dividido pela corrente. Tá? Então, vocês têm aí o R1 é 16 volts, 32 miliamperes. O R2 ele tem 24 volts, 20 miliamperes. O R3 tem 24 volts, 12 miliamperes. Tá? O RL2 tem 48 volts e 12 miliamperes. O RL3 tem 24 volts e 8 miliamperes. Tá bom? Só aplicar na lei de Ohm e resolver essas cinco resistências. Tá certo? Bom, como não tem dúvida ali, vou para o próximo. Esse exercício anterior eu acho que eu até já tinha resolvido em alguma aula, se não me engano. Agora seria o 27. Ah, esse 27 aqui, pessoal, vocês devem estar vendo ele aí na lista, né? Ele tem um... Ele estava com um problema no enunciado, né? Eu já arrumei agora é a determinar a potência entregue pela fonte de tensão. Tá? O enunciado estava pela fonte decorrente. Talvez tenha sido essa a dúvida do 27. Tá? Então, eu não sei... Eu não tenho aqui o nome de quem colocou as dúvidas, tá, pessoal? Mas eu vou pular ele porque eu acho que era essa a dúvida. Mas se não for, se ficar alguma dúvida, é só me perguntar. Tá? Mas aí tem três resistores que estão ligados em paralelo com a fonte de 60 volts. Tá? É só calcular a potência em cada resistor aí fazendo V ao quadrado sobre R, né? A equação da potência. Tá? Deve fechar aquela resposta ali. Então, eu vou saltar lá para o 35. Se tem alguma dúvida no 27 que não era o enunciado, me avisem aí. Tá? Bom, aqui, esse exercício 35 ele é bem interessante, tá? Porque vocês vão ter bastante bastante análise semelhante a essa daqui. bom, pessoal, aqui, o que vocês vão ter que analisar nesse circuito aqui, o que vocês têm que entender desse circuito é o seguinte, vocês podem ver aqui que ele é composto por uma fonte de tensão e três resistores, vocês também conseguem ver que o resistor que está na direita ali, aquele resistor de 3,3 kOhms, ele, um terminal está ligado no circuito e o outro terminal ele não está ligado em nada, né? Ou seja, ele está conectado a um circuito aberto, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é que essa corrente aqui, eu vou chamar aqui uma corrente Ix, essa corrente Ix vai ser igual a zero. tá bom? Porque esse o circuito à direita dele, ele está aberto, tá? Então, se essa corrente é zero, atenção nesse resistor aqui, tá? Eu vou chamar aqui mais menos Vx, tá? o meu Vx também vai ser zero, certo? Porque como a corrente é zero, a minha a minha tensão nele é zero, tá? Então, assim, pessoal, como essa tensão Vx é zero, eu sei que essa tensão aqui, eu vou marcar aqui uma tensão Vy, tá? Esse Vy está nesses dois pontos aqui, tá? Essa minha tensão Vy, ela vai ser a mesma tensão Vl, tá? Por que que ela vai ser a mesma tensão Vl? Porque a tensão Vx é zero, tá? Então, é como se eu tivesse um curto, né? Ao invés desse resistor aqui de 3, 3, quilohms, eu teria um curto, tá? Enquanto isso, a minha malha da esquerda é uma malha fechada, né? Eu tenho um divisor de tensão. Eu sei que o meu Vy é um divisor de tensão porque essas duas resistências estão em série, né? A corrente que passa é a mesma nas duas. Então, eu consigo calcular o meu Vy pela equação do divisor de tensão 9 vezes 4,7K dividido pela soma das resistências que é 2,2K mais 4,7K isso aqui deve dar 6,13V tá? Eu não sei porque eu não resolvi o exercício ali, mas como a resposta tá? 6,13V eu acredito que seja 6,13V tá? Então, aqui, a letra A qual a tensão no circuito aberto VL 6,13V tá? Agora, pessoal, se o resistor de 2,2K é substituído por um curto qual o novo valor de VL? Tá? Então, se eu tenho ao invés desse resistor de 2,2K eu tenho um curto aqui tá? Quer dizer que em Vy eu vou ter a mesma tensão de 9V certo? E como a tensão de X é zero porque a corrente de X é zero então a tensão lá VL também vai ser 9V certo? Pessoal, qualquer dúvida perguntem tá? Poderia fazer o Felipe pergunta se dá para fazer a lei das tensões de Kirchhoff na malha 1 com certeza Felipe tu só tem que colocar uma corrente né por exemplo tu teria que chamar aqui colocar aqui uma corrente I1 por exemplo né I1 né daí tu ficaria lá com menos 9V menos 9V mais 2,2K vezes I1 né mais 4,7K vezes o I1 igual a 0 daqui 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 tu calcularia o I1 tá e daí o I1 vezes 4,7K deve dar a tensão de 6,13V uma corrente genérica e aí achar é isso daí a corrente genérica é o I1 tá deixa eu ver só resolver então a questão do Felipe entendeu Felipe então a corrente genérica seria aquele I1 tá e daí através do I1 multiplicado por 4,7K eu tenho a minha tensão Vy que seria a mesma a tensão VL tá certo se ficou com dúvida pergunta aí de novo tá o colega aqui não entendeu porque que vai dar 9V na letra B tá a letra B eu vou redesenhar o circuito aqui pra letra B tá que daí fica mais fácil de enxergar redesenhando o circuito pra letra B eu tenho ali aquele a tensão de 9V né eu vou ter aqui o curto ao invés do 2,2K tá eu tenho aqui aquela resistência de 4,7K e eu tenho aqui o restante do circuito tá então a 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 tá lá onde eu eu chamei de V Y pode ver que está em paralelo com 9V tá então a tensão V Y no caso B aqui é 9V tá e como lá no resistor de 3,3K a corrente é zero então a minha tensão V L aqui tá vai ser igual ao V Y que é igual a 9V Certo conseguiu enxergar agora desculpa mas eu não consigo se tu modificar teu nome aí eu consigo te chamar pelo nome cara que tá com no momento não aí deve ter escrito isso no chat alguma vez e ficou como teu nome se puder substituir lá ficar mais fácil da gente conversar mas é isso aí eles estão estão em paralelo é só a gente redesenhar que a gente enxerga melhor agora ele pede aqui eu vou colocar aqui embaixo a letra C tá e vamos fazer também um redesenho do circuito aqui para enxergar melhor se o circuito for aberto no resistor de 4,7K deixa eu ver o que ele quer dizer com isso acho que é se substituir o 4,7K por um circuito aberto né então vamos colocar aqui a nossa fonte de 9V continua o 2,2K continua o D3,3 eu só vou tirar o D4,7K tá vou substituir ele por um circuito aberto tá então aqui vocês conseguem enxergar agora que o circuito está todo aberto né se ele está aberto eu não tenho corrente nenhuma circulando nesses resistores tá se eu não tenho corrente circulando neles a queda é zero tá bom então se a queda neles é zero o VL vai ser igual a 9V né vai ser igual a tensão lá da fonte tá pessoal vocês conseguem enxergar isso daí tá tranquilo é bem importante essa esse tipo de análise aqui certo eu vou apagar agora aqui para mostrar mais um detalhe para vocês tá bom pessoal mas se precisar aí a gente a gente retoma de novo vou apagar aqui só para ficar mais mais fácil de enxergar vamos voltar aqui para o circuito original tá bom vocês tem aqui esse circuito a gente a gente viu que o VL ele é igual a 6,13 volts tá coloquei aqui mas essa situação do VL igual 6,13 volts é quando eu não tenho nada conectado nos terminais VL tá porque por exemplo se eu conectar aqui um resistor aos terminais desse VL tá o que que vai acontecer eu vou fechar o circuito né eu vou fechar o circuito dessa dessa malha da direita tá vou colocar aqui um RL quando eu coloco esse RL eu passo a ter uma corrente vou chamar aqui uma corrente IL circulando nessa 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 malha da direita tá se eu tenho essa corrente IL circulando eu vou ter um VX aqui tá o VX eu chamo atenção nesse resistor esse meu VX vai ser diferente de zero certo logo aquela minha tensão lá no resistor de 4,7 Kilo não é mais a tensão VL tá essa tensão vamos colocar nome aqui de novo né a tensão VY que eu chamei ali né que é essa tensão aqui ela era igual a VL quando eu não tinha nenhum RL conectado no circuito tá logo eu não tinha corrente circulando então a queda no resistor de 3,3 ohms era zero tá mas a partir do momento que eu conectar uma carga uma carga RL aqui eu passo a ter uma corrente IL circulando vou ter uma queda de tensão no VX logo meu VL vai ser diferente do VY tá bom então essa essa característica da tensão nesse resistor intermediário ser igual a tensão lá na saída é quando eu não tenho nada conectado no circuito tá mas vocês vão vão encontrar muitos exercícios muitos exemplos desse tipo tá bom estando com vamos dizer com os dois terminais abertos né e daí vocês tem que saber o principal é saber que quando esses terminais aqui estão abertos né vou apagar de novo aqui né quando os terminais do VL estão abertos eu não tenho corrente circulando tá logo a tensão naquele resistor ali de 3,3 quilo ohms é zero tá se a tensão é zero quer dizer então que a tensão ali no resistor de 4,7 quilo ohms é a mesma tensão VL tá bom então isso aí é um é um exercício bem simples mas daqui a pouco isso aí vai aparecer num num umas soluções mais complexas principalmente quando vocês tiverem estudando equivalentes Teveni e Norton tá então é por isso que eu tô dando um pouco de de ênfase nesse nesse exercício tá bom vamos pra próxima então se ficou dúvida aí falem tá pessoal isso aí não dá pra a gente não pode ficar arrastando dúvidas depois a 35 eu tenho anotado que é a 45 a 45 aqui é esse vamos pegar aqui tá Pessoal, esse exercício aqui Ele é bem simples Mas ele tem uma pegadinha Que é a maneira que estão desenhados os resistores Mas vocês não podem se enganar pelos desenhos Tá bom? Eu vou marcar uma coisa aqui pra vocês E daí eu quero que vocês prestem atenção Eu vou marcar aqui em vermelho Todo o terminal de terra Vou pintar ele de vermelho Sempre que eu tiver um... Vamos dizer... Um traço, isso aqui seria um fio Seria um curto-circuito Então quer dizer que tudo isso aqui É o terra do meu circuito Então vocês podem ver que o R1, o R2, o R3, o R4 e o R5 Tem um terminal conectado no terra do circuito Agora eu vou pegar aqui a caneta azul E vou marcar o positivo da fonte de tensão Vou pintar o positivo da fonte de tensão Vou marcar tudo onde ele está indo Chega nesse resistor Nesse resistor Ele desce por aqui Chega no R5 Chega no R3 Chega no R4 Então o positivo Da fonte de tensão Está ligado também nos cinco resistores Então quer dizer que esse circuito Eu posso redesenhar ele da seguinte forma Então eu vou pegar aqui no R4 Então eu vou pegar aqui no R4 Então eu vou pegar aqui no R4 Certo? Ou seja, os cinco resistores estão em paralelo Tá bom? Eu acredito que a dúvida aqui É que não conseguiram enxergar essa questão Que os cinco resistores estão em paralelo Então fazendo os cinco paralelo Acredito que vocês conseguem calcular Todas as variáveis que estão sendo pedidas Tá bom? O Gabriel não entendeu como estão todos em paralelo Gabriel Presta atenção aqui Nessas cores que eu pintei As trilhas do circuito Você pode ver que o positivo Da fonte de tensão Está conectado a um dos terminais Dos cinco resistores É o que está tudo pintado em azul Isso tudo que está pintado em azul É como se fosse um nó Tudo isso que está conectado É como se fosse um único nó E você pode ver também que o negativo Da fonte de tensão Também está ligado Nos cinco resistores No outro terminal de cada um desses resistores Então quer dizer que Os cinco resistores estão em paralelo E ligados em paralelo com a fonte de tensão A gente quando não consegue ver de cara Quando esses resistores estão em paralelo Ou se eles estão em série Quando a gente não consegue interpretar direito É bom pegar e marcar o negativo da fonte de tensão E ver até onde está ligado Para ver E vamos dizer ir fazendo os caminhos Porque olha só Aqui eu vou te mostrar outra forma Vou apagar aqui no circuito E a gente vai analisar Desde o R1 Até o R5 Então olha só O R1 Está ligado aqui No positivo da fonte de tensão E o negativo dele está ligado No negativo da fonte de tensão Certo? Se eu pegar o R2 O positivo está ligado Aqui está ligado no positivo da fonte de tensão E aqui está ligado no negativo da fonte de tensão Se eu pegar o R3 Eu venho por esse caminho aqui O positivo da fonte de tensão está ligado aqui O negativo está ligado lá no terra O R4 O positivo está ligado aqui E o negativo está ligado no terra de novo E aqui o R5 O positivo está ligado aqui E o negativo lá no terra Ou seja Os 5 resistores estão em paralelo Com a fonte de tensão Está certo, Gabriel? Tá Vamos ver agora qual é a próxima Qualquer dúvida Perguntem de novo ali, tá pessoal? A gente está na 45 Agora vamos para 47 É mais um exercício Que vocês devem ter ficado com dúvida Na questão de como estão desenhados os resistores Bom, aqui pessoal O que vocês têm que fazer É associar resistores em série em paralelo E ir simplificando o circuito Mas ele está desenhado de uma maneira aqui Um pouco diferente Do convencional Então isso aí gera alguma Alguma dúvida Então pessoal Como que a gente resolve a associação de resistores? Associando primeiramente Quem está diretamente em série E quem está diretamente em paralelo Observem aqueles dois resistores Esses dois resistores de 12 ohms Aqui do circuito Eles estão conectados diretamente em série Ou em paralelo Vocês conseguem verificar isso aí? Quem verificar escreve no chat aí Se está em série ou se está em paralelo Ou nenhum dos dois A linha diz que estão em série Mais algum Alguma Opinião aí pessoal A Virginia diz que não estão em série Nem em paralelo Alguém vota em paralelo aí? Nós já temos as outras duas opções Algum voto para o paralelo? Felipe Nenhum dos dois Nem em série Nem em paralelo Pessoal Vamos Buscar lá Da definição De série e paralelo Quando que dois Resistores Estão conectados em série Ou em paralelo Para dois resistores Estarem conectados em série Eles têm que estar Ligados em sequência Um do outro Ou seja Eles têm que ter Um dos terminais conectados E a mesma corrente Tem que circular Nos dois resistores Então Se a gente olhar Esses resistores Aqui Eu tenho uma corrente Eu teria que Chamar isso aqui De corrente I1 E aqui Uma corrente I2 Tá Mas eu tenho Para cá Tem uma corrente I3 Tá Porque eu tenho Esse nó aqui Tá Então a corrente I1 Não é igual a I2 Tá Então Eles não estão ligados Em série Tá bom Os resistores Que estariam ligados Em série Seria aqui No caso Desse resistor D2 Ohms Aqui E desse D10 Tá Se eu tivesse aqui I1 E aqui I2 Vocês podem ver Que a corrente É a mesma A corrente I1 É a mesma Corrente I2 Tá Então eles estão ligados Em sequência Um do outro E estão percorridos Pela mesma corrente Tá Então aqui Eles estariam em série Ah Tá A Aline Achou que eram Esses dois aqui Não Eu estava falando aqui Dos dois D12 Ohms Agora Pessoal Qual é a definição De paralelo Tá Dois resistores Estão em paralelo Se eles têm Os dois terminais Conectados Tá Um ao outro Ou seja Se eu tenho Esses dois terminais Conectados E os outros Dois terminais Conectados Tá E eles Estariam Também Sob a mesma Diferença De potencial Tá Então olha só pessoal Apesar Desses dois Resistores De 12 Ohms Estarem Desenhados De uma forma Diferente Vocês podem ver Aqui ó Que esse terminal Tá conectado Nesse daqui Né Dois terminais Conectados Juntos E aqui eu vou marcar Em azul O outro terminal Né Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui E conecta aqui Ou seja Esses dois resistores Estão ligados Em paralelo Tá Então Ninguém acertou Os dois resistores De 12 Ohms Estão ligados Em paralelo Tá Então eu vou Dar uma redesenhada Aqui no circuito Pra vocês Pra ficar mais fácil De De enxergar Tá Então vou colocar ali A minha fonte De 24 volts Aqui eu tenho Esse resistor De 7 Ohms Desce aqui Pra o De 4 Ohms Bom Esse De 4 Ohms Tá ligado Nesse paralelo Desses dois De 12 Ohms Tá Esses dois pontos Estão conectados Entre si Estão ligados No terra Do circuito Vão acompanhando O desenho Do circuito Na esquerda Vocês vão ver Que é o mesmo É o mesmo Desenho Que eu estou fazendo Tá bom E aqui agora Eu tenho Esse resistor De 2 Ohms Esse de 24 Ohms Tá saindo daqui E vai lá Pro terra Do circuito Né E aqui E eu tenho Eu tenho agora Então O D2 E o D10 Ohms Tá pessoal Então agora Dá pra enxergar melhor Né Dá pra enxergar Que o 2 Está em série Com o D10 Essa A resistência equivalente Estaria em paralelo Com esse D24 Tá E daí Depois de fazer O paralelo Ficaria em série Com o D2 Enquanto isso Os dois D12 Estão em paralelos Insere com o D4 Ohms Daí Essa resistência Fica paralelo Com tudo Que está à direita Ali Tá E depois Insere com O D7 Ohms Tá pessoal Conseguiram Entender Eu acredito Que A dúvida Nesse exercício Foi justamente Não Não enxergar Que os dois resistores D12 Ohms Estão em paralelo Tá Porque o restante É só Associação série E paralelo Tá certo Pessoal É O Felipe Imaginou Que resistor em paralelo É quando Seus terminais Estão conectados Ao mesmo nó É uma definição Errada Ela é Eu posso te dizer Talvez ela esteja incompleta Na verdade Assim É quando Os dois terminais Estão conectados Aos mesmos Dois nós Tá Seria essa A definição Tá Ou seja Vamos chamar De terminal 1 e 2 Tá Desses dois resistores Os dois terminais 1 Estão ligados A um nó Tá E os dois terminais 2 Estão ligados Ao outro nó Tá certo Então Eu acho que Sempre que eu Que eu defini A questão do paralelo Eu defini isso aí Que os dois terminais Estão ligados Aos mesmos Dois nós Mas vamos Ver aqui Em que aula Que a gente viu Isso daí Acho que foi Nas leis De Kirchhoff Talvez Foi quando a gente Viu A definição De série Paralelo Olha só Aqui Felipe Aqui tá a definição De conexão Paralela Como eu coloquei Como eu coloquei Para vocês Conexão paralela Dois ou mais elementos São ditos Em paralelo Se eles estiverem Conectados Aos mesmos Dois nós E possuírem A mesma tensão Aplicada Sobre eles Quer dizer Que são dois nós Um dos terminais Dos resistores Está conectado A um dos nós E o outro terminal Conectado A outro nó Tá certo? E aqui em cima Vocês já podem ver A definição De série São ditos em séries Se estiverem Conectados em sequência E conduzirem A mesma corrente Tá pessoal Então são Claro que são Algumas definições Aí Básicas Mas não Não podemos Ficar Não podemos Arrastar dúvidas Tá? Agora Nós temos aqui A última A última dúvida Da lista 1 Seria o exercício 49 49 Tá Aqui talvez Tem entrado Um elemento Que vocês Não conheçam Tá? Que é o Um potenciômetro Tá? O que que é Um potenciômetro? Vocês podem ver Esse que ele tá Marcado ali Como R1 E R2 Ele é um Resistor Tá? Que ele é Variável Isso aí vocês vão Encontrar no Laboratório Por exemplo Um Resistor com Três terminais Tá? Sendo que Dois terminais São fixos De um valor fixo E o terminal Do meio ali Que ele tá ligado Naquela flechinha Ali Vocês podem observar Ele é Variável Então geralmente A gente tem Um É um Ele seria Uma Alavancazinha Que a gente Gira ela Né? E vai modificando A posição Desse Daquela flechinha Tá? A resistência No total Tá? Vamos dizer Entre um ponto E outro Sempre vai ser 1 Kilo Ohm Nesse caso Tá? Eu tenho um Resistor Variável De 1 Kilo Ohm Mas aquele Meu Variável Ali Né? Ele pode ir Até bem Embaixo Né? E fazer uma Resistência De 0 Ohms Ou pode ir Até lá em cima Né? E fazer uma Resistência Total de 1 Kilo Ohm Tá? Mas eu Eu sei Que Sempre R1 Mais o R2 Vai ser Igual A 1 Kilo Ohm Tá? E a O valor Do R1 E do R2 Podem mudar Né? Quando eu Mexer Naquela Naquele Terminal Variável Ali Mas sempre A soma Dos dois Vai dar 1 Kilo Ohm Tá certo? Então Aí seria Vamos dizer Um Uma primeira Coisa Que vocês Teriam Que saber Então Passando Ali As Questões A letra A O projeto Parece ser Aceitável A primeira Vista Sim ou Não? Em princípio Sim Porque Se a Tensão Ali No Resistor RL De 3V É menor Do que A tensão Total De 12V O que Não poderia Ser aceitável É se No RL Tivesse Uma tensão De 15V Por exemplo Maior Do que A tensão Da fonte Daí Não teria Como Tá? Mas se Ela for Menor Ou igual A 12V Ela é Tem como Ser omitida Né? Então A resposta É sim Na letra B Na ausência Da carga De 10 Kilo Ohm Ou seja Quando eu Abri Aqueles dois Terminais Da direita Ali Quais são Os valores De R1 E R2 De modo Que a DDP Entre os terminais De R2 Seja 3V Tá? Se eu Abri Esse Esses Dois terminais Né? Eu sei Que A Eu vou Redesenhar Aqui pra vocês Tá? Eu teria 12V E eu vou Colocar Aqui os Dois Resistores Tá? R1 O R2 O R2 Aqui Né? E a E a A tensão Aqui estaria Aberta Né? Aqueles terminais Da direita Estariam Abertos Então eu vou Ter 3V Nesse resistor R2 3V 3V Aqui Tá? Como eu Sei que a Soma De R1 E R2 É 1K Eu tenho Aqui uma Corrente Né? Vamos chamar Aqui uma Corrente I1 Tá? Onde meu I1 Vai ser Igual a 12V Dividido Por 1K Né? Isso aqui Vai ser Igual a 12 Miliampéres Tá? Então Quer dizer Que R2 Vezes I1 É igual A 3V Né? E o Meu I1 Eu sei que É 12 Miliampéres Então Com isso Eu calculo O meu R2 Vou pegar A calculadora Aqui Só pra Confirmar Se tá Correto Seria 250 Ohms Né? Como eu sei Que a soma Dos dois Tem que ser 1K Então R1 Seria 750 Ohms Tá? Pessoal Vão Vão Perguntando Aí Se vocês Tiverem Sem dúvida Sem dúvida Se não Eu vou Terminar Aqui Depois Já vou Passar Pra Próximo Agora Vamos Aqui Pra letra 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 Determine Os valores R1 E R2 Quando a carga Tá conectada Nessa fonte Tá? Tá? Então eu tenho Que partir Aqui pra um sistema De equações Eu 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 Sei que continua valendo R1 mais R2 Igual a 1K Certo? Só que agora Eu vou ter O R2 Em paralelo Com Um Resistor De 10 Kilo Ohms Tá? Então Vou Colocar Aqui pra vocês O desenho Agora Agora eu teria Uma coisa Assim 12V 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 Onde eu teria Aqui o meu R1 Tá? Aqui o meu R2 E aqui eu tenho O resistor De 10 K Tá? E a informação Que eu sei É que eu tenho 3V Nesse caso aqui Tá? Então eu posso Analisar esse circuito Por divisor de tensão Tá? Eu sei que 3V 3V Vai ser igual a 12 Né? Multiplicado Pela resistência Rp Rp Eu vou chamar A resistência Daquele paralelo R2 Paralelo Com 10 Dividido Por R1 Mais Rp Certo? Onde o meu Rp Vai ser igual A R2 Vezes 10K Dividido Dividido Pelo R2 Mais 10K Tá pessoal? Então aqui Eu tenho Vamos dizer 3 equações Tá? Eu tenho A equação Que relaciona O R1 Com R2 O R1 Com Rp E o R2 Com Rp Tá? Então aqui Agora seria Só Um procedimento Matemático Né? Pra vocês Acharem aí Os valores Do R1 E do E do R2 Tá certo? Se vocês Resolverem Esse sistema Se não me engano Isso aí Vai cair Numa equação De segundo grau Tá? Essa equação De segundo grau Ela vai ter Duas raízes Que vão ser As respostas Seja Pra R1 Ou pra R2 Tá? Só que Uma das respostas Vai ser Negativa E a outra Positiva Tá? Como vocês Sabem Que não Pode existir Resistência Negativa Quer dizer Que a resposta Positiva É a resposta Correta Tá? Então Partam Dessas equações E tentem Resolver Vocês Tá certo? Porque eu vou Eu vou continuar Aqui Nas resoluções Tá? Matheus Pediu A ideia Pra resolver A 19 Da lista 1 Vamos ver De 19 A 19 Ele quer saber O valor Das resistências Né? Tu pode Tu pode Fazer Essa Vamos dizer Esse Exemplo Aí Matheus Como se fosse Um divisor De tensão Por exemplo Tá? Onde Há tensão Em cima De cada Resistor Tá? Se a gente For Vou copiar Aqui Pra mostrar Como é Que fica Ali Tá? Isso aqui É um ponto Interessante Também Nesse circuito Eu não tenho Terra Eu só tenho Valores De potencial Tá? Mas esses Valores De potencial Permitem Que eu Calcule A tensão Em cada um Desses resistores Tá? Por exemplo Se eu pegar O R1 E eu sei Que num terminal Dele eu tenho 12 volts E no outro Eu tenho 4 volts Quer dizer Que a diferença De potencial Que eu tenho Em cima dele É mais Menos 8 volts Tá? Aqui no R2 Se num terminal Eu tenho Mais 4 E no outro Menos 4 volts Quer dizer Tá? Porque a corrente No R2 É a mesma Do R3 É a mesma Do R1 Tá? Por que que é a mesma? Porque aqueles pontos Ali Mais 4 volts Menos 4 volts Eles estão abertos Tá? Eu não tenho Corrente circulando Para lá Então a corrente Então a corrente é a mesma Nos transresistores Tá? Quer dizer Que o meu R1 Tem que ser 8 ohms Né? E o meu R2 O meu R2 É 8 Também, né? E aqui o meu R3 Se passa Uma corrente De 1 ampere E tem uma queda De 4 volts Quer dizer Que ele é De 4 ohms Tá? Acho que fechou Ali, né? 8 ohms E 4 ohms Tá? Entendido, Matheus? Beleza Vamos ver A lista 2 Agora, então Tá, pessoal? A lista 2 Eu tenho Dúvida Na 3 Na 4 E na 9 Tá? Pelo menos Foi o que os Colegas de vocês Me passaram Na 3 Aqui, pessoal Eu tenho Duas resistências Em paralelo Em paralelo E tenho Duas fontes De corrente Em paralelo Tá? Aquela tensão V2 Ali, pessoal Vai ser a mesma Tensão Em todo paralelo Né? Porque esses 4 elementos Estão em paralelo Tá? Então eu posso Então eu posso Associar Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu aqui, pessoal Ah, deixa eu ver aqui A lista 2 Na lista 2 original Aqui, ó Vocês podem ver A fonte de corrente Ali É de 3 amperes Tá? Só que Essa lista Eu Eu pedi pro monitor Colocar em duas colunas Pra ela Aqui, ó Vou diminuir aqui E vocês vão ver, ó A corrente é de 3 amperes Ela tinha ficado cortada Atrás da coluna Eu acho que essa aí É a dúvida, né Que não tinha como resolver Sem saber o valor Dessa fonte de corrente Aqui Que é de 3 amperes Tá? Então eu acho que essa aí Era a dúvida Vamos ver aqui Tem dúvida também Na A 4, pessoal Que tem dúvida Pede pra converter A fonte de tensão Pra uma fonte de corrente Isso aqui vocês não viram ainda, tá? A gente vai ver Essa matéria Na próxima aula Tá? Então eu vou deixar aqui Isso aqui A gente vai tirar Essa dúvida Na próxima aula E a outra A outra dúvida Que tem É nessa 9 aqui Eu não sei se é No circuito 1 Ou no circuito 2 Mas ele pede Aqui pra calcular As tensões nodais Tá? Nesses dois circuitos Eu não sei se Quem tem a Quem teve a dúvida Aí pode Me dizer Se é no circuito 1 Ou no circuito 2 Essa dúvida Só pra não precisar Resolver tudo aqui Bom pessoal Aqui seria Eu teria um V1 Vou chamar isso aqui De V1 E um V2 Nesse ponto Teria que equacionar Só as correntes Esse resistor D3 E o D6 ohms Eles estão em paralelo Tá? Eu posso fazer o paralelo Antes de resolver o circuito Pra Pra tirar uma 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 corrente Né? Ao invés de colocar I1 e I2 Eu posso Pegar só uma corrente Ali Então Mas aqui eu posso Equacionar Também No circuito original Posso chamar de I1 Um I2 Aqui Tá? Um I3 Aqui Um I4 Aqui Por exemplo Tá? E daí eu Equaciono ali Né? Que I3 Seria igual a I1 Mais I2 Mais 5 amperes Né? E no outro nó Então Eu tenho que I3 Seria igual a I4 Mais aquela Fone de corrente Ali que é D4 amperes Tá? E daí Só precisaria Equacionar as correntes I1 I2 I3 I4 Em função das Tensões nodais Tá? Onde meu I1 Seria V1 Dividido por 3 Meu I2 Seria V1 Dividido por 6 O meu I3 Né? Seria Deixa eu ver aqui A tensão V1 Né? Menos A tensão V2 Menos 12 Tá? Isso aqui Dividido por 4 Ohms Tá? Isso aqui É aquele caso Em que eu tenho Uma fonte de tensão Em série Com o resistor Tá? E o meu I4 Aqui seria V2 Dividido por 8 Tá? Pessoal Vocês já tem Aqui Essas duas Equações Tá? Só substituam Os valores De i1 I2 I3 I4 E Resolvam O sistema Para achar V1 E V2 Tá? Essa segunda Aqui eu acho Que é mais fácil Acredito que a dúvida Estava ali Na primeira Né? Que essa segunda Só tem fonte De corrente Então ela é mais fácil De resolver Tá? Mas eu vou Eu vou pular aqui Até porque essa lista Vocês ainda não tem Toda a matéria Para fazer a lista Né? Acredito que Vocês vão retomar Agora na A medida que forem Resolvendo a lista 2 Completa Tá? Mas se tiver Alguma dúvida A gente A gente retorna Depois Tá pessoal? Eu só vou Pular lá Para as dúvidas Das aulas Para a gente Conseguir terminar A aula em tempo Tá bom? Deixa eu ver aqui Eu já coloquei Aqui os circuitos Nós temos Primeiro O exemplo 7 Da aula 8 Tá? Seria esse caso aqui Para calcular o V0 Tá? A aula 8 Deixa eu me lembrar A aula 8 Ainda era A aula de Análise nodal Né? Então a gente Está fazendo aqui Resolvendo por Análise nodal Tá? Então vamos chamar Isso aqui De V1 Aqui Eu coloquei O terra Do meu circuito Tá? Então Vocês estão lembrados Né? Que análise nodal A gente identifica Primeiramente o terra Depois Os nós genéricos Do circuito Tá? Depois de identificar A gente vai colocar Correntes Né? Chegando ou saindo Desses nós Então vou colocar Aqui uma corrente I1 Chegando I2 Saindo aqui E o I3 Saindo Para cá Tá? Eu só tenho Um nó Nesse circuito Tá? Só que eu tenho Duas pontes de tensão Em série Com resistores Tá? Então Eu vou ter que Tomar um cuidado Na hora de equacionar Essas correntes I1, I2 e I3 Tá? Mas a A equação Da lei Das correntes De Kirchhoff É I1 Igual a I2 mais I3 Certo? E agora Eu tenho que Equacionar O meu As minhas correntes I1, I2 e I3 Em função Das tensões Modais Tá? Então O meu I1 É a tensão Que está Impulsionando Aquela Aquela Corrente No resistor De 3 ohms Então eu tenho Que ver Que tensão Que eu tenho Impulsionando Essa corrente A tensão No No terminal Positivo É 12 volts Né? Com relação Ao terra Menos A tensão No terminal Onde a corrente Está saindo Que é V1 Então seria 12 menos V1 Dividido Por 3 Tá? A minha Corrente I2 Seria Igual A V1 Dividido Por 8 Tá? E agora Aqui a minha Corrente I3 Novamente Né? É a tensão No terminal Onde a corrente Está entrando O terminal Positivo De tensão Que é V1 Menos A tensão Onde Está saindo A corrente Que é Eu tenho Aquela fonte De tensão Controlada Ali De 2V0 Então seria V1 Menos 2V0 Dividido Por 6 ohms Que é a resistência Tá? Então aqui Pessoal Vocês podem ver Que sempre que eu tenho Uma fonte Dependente No meu circuito Eu vou ter Uma Uma variável A mais Né? Então eu tenho Que equacionar O meu V0 Tá? Em função Das minhas Tensões Nodais Então se vocês Observarem Onde está o V0 Ali, né? Até se eu fizer O meu V1 Né? Eu sei que o meu V1 Está nesse ponto Aqui Tá? Se eu fizer Essa malha Da esquerda Aqui Do meu circuito Né? Eu tenho que Menos 12 Mais V0 Né? Mais V1 É igual a 0 Tá? Equacionei a malha Da direita Então eu sei Que o meu V0 Vai ser Igual a 12 Menos V1 Tá? Substituo então Esse V0 Lá na Na equação Do I3 Tá certo? E daí Vocês vão ter I1 I2 I3 Só em função De V1 Substitui Essas três equações Na minha primeira equação Aqui da lei Das correntes De Kirchhoff Vocês vão ter Uma equação E uma variável E vão conseguir Calcular o V1 Tá? E calculando o V1 Vocês sabem que O V0 É 12 Menos V1 Tá pessoal? Então tentem resolver E se ficar Em dúvida A gente pode conversar Na próxima aula Tá? Como eu comentei Pessoal Eu só vou montar aqui Tá? Eu não vou resolver Pra vocês Senão a gente Não vai conseguir Chegar no final Das questões A próxima Seria da aula 9 O exemplo 2 Tá? Que seria Esta daqui Teve dúvida Nos exercícios 4 e 5 Da aula 8 Vamos ver aqui Talvez tenha Tenha colocado No Whats Depois que eu Anotei aqui Pro meu Pro meu papel Mas eu já vejo ali Deixa eu ver O 4 e o 5 Seria Essa daqui 4 Então aqui Essa aqui Seria 4 Vamos ver Vamos ver aqui As dúvidas A gente já tem Aqui os Os nós Marcados O nó V1 V2 V3 Vamos chamar Isso aqui De V1 V2 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 V3 O segundo Passo Que eu Tenho Que fazer É Colocar As correntes Né Nos ramos Aqui Então Vou chamar Isso aqui Di1 Aqui Vou chamar Di2 Aqui Vou chamar Di3 E aqui Di4 Tá? Aqui Eu tenho Uma corrente De 5 Amperes Chegando Nesse 9 V2 Tá? E lá em cima Eu tenho Uma fonte De tensão Que está Entre 2 Nós Tá? Então Quando eu tenho Uma fonte De tensão Entre 2 Nós Pessoal Eu vou ter Um super Nó Tá? Então Isso aqui É como Se tudo Isso aqui Fosse um Único Nó Tá? Então Nesse Super Nó A equação Ficaria Deixa eu ver I1 I2 Está saindo I3 Está entrando I4 Está saindo Então Eu tenho Que I3 Seria Igual A I1 Mais I2 Mais O I4 Tá? Pessoal Dúvidas Perguntas Tá? Ou até Se eu não Estiver Montando Certo Aqui Vocês Detectarem Me avisa Tá? Então Esse nó Aqui O super Nó Já englobou Os nós V1 E V2 Agora Eu tenho O meu Nó 2 Para equacionar Digo O super Nó Englobou O V1 E o V3 Tá? Só que o nó 2 É um nó Normal Onde Eu tenho I2 Mais 5 São as correntes Que estão entrando No nó V2 Vai ser igual A I3 Que é a corrente Que está saindo Do nó 2 Tá? Quando eu tenho Uma fonte De tensão Entre dois nós Que eu tenho Aquele super nó Eu só vou ter Uma equação Para dois nós Eu preciso Da equação Da fonte De tensão A equação Da fonte Tá? Onde eu sei Que V3 Menos V1 Vai ser Igual A 10 Tá? Vocês podem Ver que A tensão V3 Ela tem Um potencial 10 volts Maior Do que V1 Né? Tá? Pessoal Estão Entendendo Aí? Eu não sei Se eu tive Um problema Na minha Internet Aqui Só me Confirme Que vocês Estão Me ouvindo Só um Ok Já me Serve Tá? Agora Então Eu só tenho Que equacionar As minhas Correntes I1 I2 I3 I4 I4 Tá? Pessoal Então Eu só Equaciono Agora As correntes Em função Das tensões Rodais Onde Onde O meu I1 Seria O V1 Dividido Por 4 Tá? O meu I2 É igual A V1 Menos V2 Dividido Por 2 O meu I3 Seria V2 Menos V3 Dividido Por 2 E o meu I4 Seria V3 Dividido Por 8 Alô Estão me escutando Agora Pessoal Alô 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 Estão me escutando Aí pessoal Ah beleza Não Foi a minha internet Aqui que deu uma caída Mesmo Tá Vocês estão Vocês estão vendo O compartilhamento Aí ainda Tá Então eu não sei Se vocês acompanharam Mas eu equacionei Aqui as correntes I1 Até a corrente I4 Tá E Então eu tenho aqui As Três equações Tá Que precisa Para resolver O sistema E vocês tem aqui As correntes I1 I2 I3 I4 Em função Das tensões Nodais V1 V2 E V3 Tá Então É só Substituir Os valores De I1 Até I4 Naquelas Três equações E resolver O sistema Tá Alguém avisa O Samuel Para atualizar Por favor Vamos ver Vamos ver Tinha ficado Também Então Dúvida Dos 5 5 Seria Esta Daqui Então Então pessoal o exemplo 5 é esse daqui, onde eu tenho V1, V2 e V3 novamente aqui eu tenho que colocar as correntes vamos chamar isso aqui de corrente I1 para cá vou colocar uma corrente I2 aqui em cima I3 aqui I4 aqui isso aqui é tudo aleatório você tem que aplicar depois as equações corretas vocês podem ver aqui que no 9E1 eu tenho uma fonte de tensão conectada entre o 9E1 e o 9E2 então isso aqui é um super nó certo? então eu tenho que equacionar as correntes nesse super nó eu tenho I1 saindo, I2, I3 I4 saindo o restante está me escutando pessoal ou não tem ninguém me ouvindo tá, beleza então são os colegas mesmo tá eu tenho aqui I1 mais I2 mais I3 mais I4 é igual a 2 isso aqui é a equação do meu super nó vocês podem ver ali I1 está saindo I2 está saindo I3 está saindo I4 está saindo I2 amperes está entrando tá, então esse aí é o meu super nó e o meu nó 3 eu tenho eu tenho eu tenho o meu nó 3 eu tenho uma fonte de tensão conectada também no meu nó 3 só que essa fonte está conectada entre o terra e o V3 então daqui eu sei que V3 é igual a 13 volts e eu preciso de uma equação da fonte como da fonte aquela que está entre os dois nós genéricos como o positivo da fonte está no V1 e o negativo no V2 eu sei que V1 menos V2 a diferença de tensão que eu tenho de V1 para V2 vai ser igual a 2V0 que é o valor da fonte tá então aqui entrou uma outra uma outra variável, né que é o V0 mas daí vocês vão ter que verificar ali no no circuito de vocês onde está o V0, né o V0 é igual ao V2 tá então na verdade V1 menos V2 é igual a 2V2 então a gente pode até colocar aqui que V1 menos 3V2 é igual a 0 tá fica essa equação aqui agora eu tenho que equacionar I1, I2, I3, I4 nesse circuito aqui, pessoal as resistências estão dadas em ao invés do valor da resistência está dada a condutância, né a única diferença é que para calcular ao invés de fazer a tensão dividido pela resistência é tensão vezes a condutância, né então quer dizer que meu I1 é igual a V1 vezes um símen, né então ele é igual a V1 o meu I2 meu I2 é V1 menos V3 multiplicado por 2 né, 2 símen o meu I3 seria V2 vezes 4 e o meu I4 aqui é V2 menos V3 multiplicado por 8 tá, pessoal tem aqui as 4 equações de I1, I2, I3 e I4 em função das 3 tensões nodais tá vocês só vão substituir esses valores lá nas nessas 3 equações aqui que eu estou marcando com um asterisco tá essa aqui é uma das equações o V3 vocês já tem e essa aqui seria a terceira equação tá só substituir esses valores de I1, I2, I3 e I4 que vocês devem achar aí os valores do exercício tá, pessoal vou passar agora então para a aula 9 tá aqui dá uma corridinha para a gente conseguir terminar a tempo tá então a gente vai pegar deixa eu achar aqui a aula 9 o exemplo 2 aqui então, pessoal a aula 9 era de análise de malhas né então eu só tenho que equacionar as malhas o que eu vou fazer aqui para vocês e equacionar as malhas tá vamos colocar aqui a malha 1 menos 20 mais 4 que multiplica I1 menos I3 mais 2 que multiplica I1 menos I2 é igual a 0 tá a minha malha 2 eu tenho 2 que multiplica I2 menos I1 mais 8 que multiplica I2 menos I3 menos 10 e 0 igual a 0 tá 10 e 0 é o valor daquela fonte dependente tá depois a gente vai equacionar a minha malha 3 eu tenho 6 e 3 mais 8 que multiplica I3 menos I2 mais 4 que multiplica I3 menos I1 igual a 0 tá pessoal agora eu só tenho que relacionar o meu I0 com as variáveis do meu circuito que no caso da análise por malha são as correntes de malha vocês podem ver ali que o I0 ele pertence somente a malha 3 tá e ele está no mesmo sentido do I3 então meu I0 é igual a I3 tá pessoal então com isso vocês tem aí 3 equações e 3 variáveis só resolver o circuito tá caso de dúvidas vão colocando aí tá pessoal senão eu já vou pulando pra próxima tá bom agora a gente tem o exemplo 4 da aula 9 né seria esse daqui aqui pessoal não estão colocadas as correntes de malha né então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar as correntes de malha corrente I1 corrente I2 aqui tá e equacionar essas duas malhas tá vocês podem ver ali que na primeiro resistor ali o resistor de 2 ohms tem aquela tensão marcada né menos mais V0 vocês não usem essa tensão pra equacionar as malhas tá vocês equacionam sempre com a queda de tensão no sentido da corrente de malha ou seja a queda nesse resistor de 2 ohms que vocês vão colocar é mais menos do 2I né então tenho 2I1 mais 3I1 aqui eu tenho uma fonte de tensão de mais 3 mais 1 que multiplica I1 menos I2 tá essa aqui é a malha 1 tá agora a malha 2 eu tenho 1 que multiplica I2 menos I1 menos 3 tá vocês vão acompanhando a malha aí e ver se vocês entendem o equacionamento tá mais 5 vezes o I2 né mais 4 V0 igual a 0 tá novamente aqui tem um V0 né que é a vamos dizer uma variável que vocês vão ter que expressar ela em função das variáveis que vocês vão estar usando tá no caso da análise de malhas as variáveis são I1 I2 tá então tem que representar V0 em função do I1 e do I2 tá então pessoal aqui uma coisa bem importante é que a corrente I1 tá entrando pela polaridade negativa do V0 tá então vocês tem que ir lá pra aquela definição da lei de Ohm né que a tensão tensão V0 é R vezes I tá mas como a corrente tá entrando pelo terminal negativo de tensão então V0 seria menos duas vezes o I1 tá isso aí tem que prestar atenção com isso então é só substituir o V0 aqui no lugar do V0 na equação da malha 2 e vocês tem aí duas equações e duas variáveis tá o I1 e o I2 certo bom se não tem dúvida ali vou saltando pra próxima tá agora seria a nossa aula 10 né a aula 10 é é uma aula de análise de malhas com fontes de corrente né então aqui eu tenho aquela questão da da super malha tá mas vamos aqui resolver esse circuito então eu tenho três malhas tá vou colocar aqui uma corrente I1 uma corrente I2 aqui e uma corrente I3 aqui tá a minha malha 1 eu posso equacionar ela tranquilamente porque eu só tenho fonte de tensão e resistência tá então eu tenho aqui menos 12 mais 2 I1 mais 4 I1 menos I2 é igual a 0 tá e agora eu tenho uma super malha né porque vocês podem ver que eu tenho uma fonte de corrente entre a malha 2 e a malha 3 então eu vou considerar a super malha essa aqui que eu tô marcando em azul pra vocês tá então eu vou equacionar essa super malha então ali eu tenho 4 que multiplica I2 menos I1 mais 8 I3 mais 1 que multiplica ali é o I2 né que tá nessa malha de baixo menos 5 vezes 0 igual a 0 tá e como eu tenho uma super malha eu preciso de uma equação da fonte né a equação da fonte é dessa fonte de corrente aqui de 3 amperes onde eu tenho que expressar ela em função das correntes de malha tá então se vocês observarem aqui eu tenho a minha corrente I2 aqui né no mesmo sentido da fonte de corrente né enquanto que a corrente I3 tá no sentido inverso a minha fonte de corrente então eu sei que I2 menos o I3 vai ser igual a 3 amperes certo aqui eu ainda preciso equacionar o meu V0 né como eu tenho uma fonte dependente eu tenho que expressar o V0 em função das variáveis do circuito então o V0 tá lá na minha malha 1 né e eu tenho aqui a corrente I1 tá entrando pelo positivo da tensão V0 logo o meu V0 vai ser igual a 2 vezes I1 tá então substitui esse V0 aqui no lugar do V0 na equação da super malha tá e com isso vocês têm aí essas 3 equações para as 3 variáveis I1 I2 I3 tá certo só resolver o o circuito beleza pessoal vamos lá para a última então tá que é a minha o exemplo 4 aqui né da aula 10 novamente aqui eu tenho um circuito que não tá não foram dadas as correntes de malha né então eu vou vou colocar aqui vou chamar isso aqui de malha 1 tá vou colocar aqui a corrente I1 aqui a minha corrente I2 tá e aqui a minha corrente I3 tá aquele zero ali pessoal é a corrente no ramo tá é a corrente que está passando no resistor de 1 ohm então ele não tem nada a ver com as correntes de malha tá aqui pessoal quando eu for equacionar minha malha 1 eu vou ver que eu tenho uma fonte de corrente que está entre duas malhas né então eu tenho que equacionar a super malha aqui né vocês podem ver que a super malha pra dar a volta na fonte de corrente ela vem por aqui né tô marcando em azul aqui pra vocês certo essa aqui seria a minha super malha tá então eu vou equacionar ela aqui onde eu tenho 5 e 1 alô tô me escutando pessoal sem áudio vou tentar alô tô me escutando aí pessoal beleza só deixa eu ver aqui mas vocês não estão mais vendo o meu compartilhamento né deixa eu só compartilhar de novo com vocês calma que tá chegando no final é o último nosso último exemplo nem a internet tá me aguentando mais estão vendo aí agora pessoal o nosso exemplo 4 da aula 10 tá eu acho que já vocês estavam ouvindo ali já a explicação né eu tenho uma super malha aqui entre as malhas 1 e a malha 3 né porque eu tenho aquela fonte de corrente ali entre a malha 1 e a malha 3 tá então eu tô equacionando aqui a super malha então 5i1 mais 1 vezes i1 menos i2 tá seguindo na super malha eu tenho aquela fonte d4 digo o resistor d4 que multiplica i3 menos i2 mais 12 igual a 0 tá tá eu já vou obter aqui a equação da fonte né vocês sabem quando eu tenho a super malha eu tenho que expressar a fonte de corrente né o valor daquela fonte de corrente em função das correntes de malha vocês podem ver ali que o i3 está no mesmo sentido da fonte de corrente e o i1 estaria no sentido oposto então eu sei que i3 menos i1 é igual a 3 amperes tá e agora eu tenho aqui a minha malha 2 ainda que não foi equacionada né onde eu tenho 2i2 mais 6 mais 4 4i2 menos i3 mais 1 que multiplica i2 menos i1 igual a 0 tá pessoal então novamente 3 equações 3 variáveis só resolver para achar as correntes i1 i2 e i3 tá e depois lá no final depois que vocês tiverem i1 i2 e i3 da resposta desse sistema vocês tem que calcular o i0 em função das correntes de malha né o i0 vocês podem ver ali que o i0 ele está entre a malha 1 e a malha 2 tá e a corrente i1 está no mesmo sentido do i0 e o i2 estaria no sentido oposto ao i0 então i0 seria i1 menos i2 tá depois que vocês acharem ali as correntes de malha i1 i2 e i3 vocês calculam o i0 como sendo i1 menos i2 tá pessoal então agora vocês tem todos os esses exemplos que ficaram com dúvida pelo menos com os sistemas montados para vocês resolverem agora é só questão de matemática só resolver esses sistemas e encontrar o que está sendo pedido nos exemplos tá certo pessoal então hoje a aula foi um pouquinho mais extensa mas acredito que a gente está acabando aqui em tempo hábil tá pessoal então antes da gente terminar aqui eu quero saber se se vocês conseguiram entender bem aí esses exercícios né se ficou alguma dúvida se se valeu a pena a aula assim né se vocês conseguiram aproveitar entender bem essas resoluções aí tá então fico no aguardo aí do retorno de vocês é é meio é meio complicado aí a gente a gente não explicar isso aí olhando olhando no olho de vocês né porque muitas vezes eu olhando só olhando para vocês eu eu sei se estão entendendo ou se não estão entendendo né mas é é é é o que a gente pode fazer no momento né então pessoal na na próxima aula agora na na segunda-feira a gente vai entrar na na parte de a parte que falta vamos dizer para fechar essa primeira parte da matéria né o que vai culminar na nossa primeira avaliação tá lembrando que a avaliação não vai ser feita ainda né só depois que a gente voltar a as aulas presenciais né inclusive depois que voltarem as aulas presenciais a gente ainda vai vai ter que ver entre todos os colegas da turma né se não tem dúvida talvez a gente tenha que fazer algumas aulas presenciais retomando alguma parte desse desse conteúdo tá mas o mais importante é vocês resolverem as listas tá então agora à medida que vocês forem tendo o conteúdo da da próxima aula e assim por diante vão resolvendo as listas que quando eu terminar então o conteúdo dessa dessa próxima parte agora que a gente vai ver Tevni Norton e transformação de fontes a gente faz mais uma aula dessas aqui pra tirar dúvidas daí só de exercícios da lista tá bom pessoal então agradeço aí a participação de todo mundo tá eu vou também vou subir no youtube ali essa aula de resolução porque daí depois vocês tem a mão aí quando forem resolver cada um desses exercícios né ao invés de partir da onde eu parei vocês podem tentar fazer eles desde o princípio né que é importante pra vocês entenderem bem a o mecanismo de resolução desses desses exercícios certo então agradeço aí a presença de todos tá um abraço e um ótimo fim de semana aí até segunda-feira